Oê lá! Ei! Opa! Opa! Tudo bom? Tudo certo! Seja bem-vindo! Que isso, tá com medo? Eu não sei, eu caí num buraco... Olha a diferença, né? A gente vê quando as pessoas confiam na gente... É quando não devem ter, né? É... Eu já tive mais experiências, eu não quero me matar não, né? Uhum, quem não deve não teme! Por quê? Por que você tá com medinho? Botou bigode, agora tá com medo, né? Eu não sei, todo mundo quer me matar... Botou bigode? Mas, gente, agora é um assunto sério. A gente precisa conversar com vocês. Vem aqui, por gentileza. Primeiro, pra vocês ficarem sabendo, a Sam traiu a gente. Foi ela que delirou... Foi, hein? Acredita, Elkor? Ela que mostrou o vídeo... Meu e da Nogal falsificando a netherite, cara. Mas eu ainda... Ainda assim, eu vou... Eu vou negar até o final, porque eu quero ver essa imagem. Porque eu duvido que ela conseguiu flagrar a gente com a netherite na mão, duvido! Peraí, você... Então, você realmente falsificou a netherite, é isso? Foi, mas eu tô falando aqui entre amigos, sabe por quê? Até porque a gente tem coisa mais importante pra discutir, Da Rik? Olha só... Amigos! Amigos! Ah, exatamente! Galera, você tava certo, Da Rik? Cinco minutos no soco sem perder a amizade, né, Juvi, pelo visto? É... Da Rik, você tava certo sobre o contrato. Você analisou o contrato, eu também analisei. E eu fui conversar com a Apu como a gente combinou, lembra? Sim! E ele me confirmou que ele realmente passou a perna na gente. E que ele não vai voltar atrás, porque o contrato já tá finalizado. Então, a gente bolou um plano. Tá aqui, ó. Tá aqui a blueprint da estátua dele. Essa coisa vermelha aqui é a cabeça do Apu. Aham. Nós vamos botar algumas TNTs aqui em cima. Tá? E explodir a cabeça desse maldito! Porque eu quero ele fora! Fora! E ele não pode passar a perna assim na gente. E ficar por isso mesmo, gente. Não pode. Então, vocês estão dentro ou vocês estão fora desse plano? Eu tenho 17 TNTs e eu sei que o Da Rik também tem, porque eu tava olhando os baús dele hoje. Oi, Lucas! O que é isso aqui? O Elko já me põe no meio do plano, o senhor nem vai falar nada. É o quê? Mas você vai deixar ele passar a perna na gente? Ah, não. Eu ia responder a altura. Assim como ele pagou pouco pra fazer a praça, eu ia fazer um cocózinho na praça, entendeu? Sacou? E ele ia ter que pagar pelo cocô. Ah, mas além disso, antes da gente fazer qualquer coisa, eu acho que a gente deveria explodir, porque o protesto foi pouco. O protesto foi pouco. E aí, depois, a gente coloca umas TNTs na prefeitura e exige o que a gente quer. Caraca! Que negócio revolucionário! Primeiro a gente não pode falar, olha, somos capazes. E depois a gente coloca umas, assim, lá na prefeitura e fala, se você não pagar a gente, nós vamos implodir a prefeitura também. Mas ele não vai pagar a gente ou ele tá subfaturando a obra? Ele falou que vai pagar 2 blocos de diamante 2, né, Deliche, pra todos nós. Sendo que a gente combinou que era 2 pra cada. Ah, maldito! Tá aí a pegada. Eu percebi e pedi pra ir verificar, entendeu? Aí ela foi verificar e ela confirmou que era isso mesmo. Aham! Aham! Vocês estão dentro ou não? Aham! 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 O que você não entendeu esse começo aí, essa reunião com as Craft Girls, é o seguinte, cara. Depois da inauguração da prefeitura, teve uma renegociação dos valores a serem pagos pro time que ia fazer a praça lá do Centro Comercial de Top City. E aí o Apuf veio com esse contrato aqui, esse aqui é original, olha só. Contrato para a praça de Top City. Para todos os envolvidos serão destinados 2 blocos de diamante e 2 barras de netherite. Era pra ser 2 blocos de diamante e 2 barras de netherite pra cada um de nós aqui ó, que tá envolvido nesse projeto. Entretanto, ele botou de um jeito aqui meio ambíguo, que dá pra entender que são apenas 2 blocos de diamante e 2 barras de netherite pra todos, sacaram? Então ele tentou passar a perna na gente, eu notei isso, aí eu entrei em contato com a Yu, ela foi lá verificar e parece que era realmente isso, mano. Ele passou a perna na gente. O plano da Yu é meio extremo, né cara? Já explodi a cabeça da skin do Apu, eu não concordo muito com isso, né? Mas até o Elcor concordou, rapaz. Eu tava sozinho lá no meio do terreno delas, concordei pra não ser massacrado lá. Mas eu tô pensando no que que eu vou fazer, cara. A minha sugestão era fazer um trabalho muito mal feito na praça e ele mesmo assim tem que pagar pra gente aquela miséria. Ah, pagar pouco, o trabalho é ruim, né? Tem que ser mais ou menos essa ideia. Explodir, cara, eu acho meio extremo. Eu só queria lembrar uma coisa a todos. Quando a gente fez o contrato do Quartz, que eu e o Elcor farmamos 5 mil blocos de Quartz, ele manteve a palavra dele e conseguiu as redstones pra mim, conseguiu também o vale terreno pra gente fazer o shopping do Elcor e tal. Então ele foi honesto com a gente, ele fez certinho as coisas comigo e com o Elcor. Talvez essa parada seja uma manipulação da Yu pra jogar a gente contra o Apu também. Então é por isso que eu não vou cair de cabeça nesse plano, entendeu? Eu vou ficar um pezinho atrás. Mas vamos ver onde é que vai chegar isso aí. Eu queria muito que vocês botassem nos comentários o que vocês acharam disso tudo. É muito importante pra mim decidir o lado correto nessa guerra. E aí, gurizada, aqui é o DanRick. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de TopCraft. E, pessoal, hoje finalmente eu vou trabalhar no TopPark. É, rapaz, finalmente, finalmente. Eu tô devendo isso aqui faz tempo. Me desculpa aí pros administradores do TopPark pelo meu atraso, mas eu tinha que fazer meu estoque automático e agora eu sou um trabalhador mais eficiente. Pra quem não viu, eu já consegui fazer aqui o sisteminha, ó. De um diamante igual a quatro tickets. O cara põe aqui o diamantão e vai ganhar aí os tickets, né? Tem aqui o livrinho de instruções e tal, como é que funciona. Mas essa parte eu não vou abordar hoje porque eu não vou brincar por agora, né? Tem muita gente que ainda tá fazendo as coisas aqui. Mas eu vou dar uma mostradinha aqui, ó. Área privada. Hum... Tá, então aqui eu não posso entrar. Tem aqui o mapa do parque. Dá pra expandir o parque pra essa região aqui, pelo jeito. O pessoal vai querer fazer isso. Tem o dogão, ó. Ó, eles botaram o dogão pra cá. Ué? Ou tem duas carrocinhas de dogão? Não sei. Mas essa carrocinha tava pra lá antes. Beleza. Tem aqui... Deixa eu ver o que é isso. É um ringue. Entendi, entendi. Isso aqui é do Lajota. Ó, isso aqui é do Lajota. É pra se enfrentar ali mesmo. E tu pode apostar umas na direita pra ver se tu ganha dele. Então tá. Tem o negócio aqui da Letinho, né? A pescaria. Mas eu não sei direito como é que funciona. Isso aqui eu acho que ele tem que tá aqui. Aí ele dropa o item e tu puxa com a... Com a varinha? Acho que é isso, né? Aliás, os dois presentes. Ah, entendi, entendi. Você pesca normal, então. Ah, mas eu podia botar aqui, né? Deixa eu ver se funciona. Ah, acho que ele não consegue puxar, véi. Ah, mas se fosse menor a bordinha ali, ia dar... Ia dar pra puxar. Porque aí tinha que ser trapdoor de ferro, alguma coisa assim pra... Ó lá. É? Aí tu tem tempo, ó. Não, peraí. Dá pra puxar o item, né? Ué, como é que eu puxei ele? Aí, ó. Viu? Dá pra fazer assim, ó, da Letinho. Sugestão pra ti aí. Pra cá a gente tem o Kabum. Hum, isso aqui deve ser com arco. Como é que será que funciona? Deixa eu ver. Acho que tu tem que ficar no carrinho aqui. E tentar acertar enquanto tá se movendo. Deve ser isso. Ah, o cara cai em cima do espeto. É isso? Meu... Eu acho que é isso. Acho que é isso. Um fica lá em cima e o outro fica atirando. É assim que funciona, eu acho, né? Então tá. Beleza. Mas a gente tem que ter dois jogadores pra jogar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no carrossel. Olha lá, mano. Deixaram o carrossel ligado. Ué. Que isso, mano. Tem um porco e um... Ah! Meu... Bom, tem bastante projeto aqui. O nosso é esse aqui, ó. É um projeto teoricamente pequeno. E vai ser a roleta russa. Pra fazer o meu brinquedo, cara, eu vou ter que cavar pra baixo. E o problema é que tem água. Muita água aqui embaixo. É um oceano, na real, né? E aí, eu vou ter que secar esse oceano. Eu vou ver se o Dadatinho me empresta as esponjas que ele tem. Pra mim fazer isso aí, rapaz. Eu vou montar o beacon aqui também pra mim escavar. Então, vamos lá. E aí, pessoal. Eu acho... Ali, ó. Ali tá. O Dadatinho tá ali, ó, rapaz. E aí, Dadatinho, beleza? Opa! Saio da Rick, beleza? Tudo certo, mano. E aí... Rapaz, eu tava precisando de umas esponjas. Eu sei que você tem. Mano, todo mundo... Todo mundo já usou essa esponja, hein? Ela tá meio já desgastada. Não tem problema, não? Não tem problema, não. Deixa que seco, tá de boa. Ó, na verdade, uma está molhada e a outra está seca, ó. Ah, não tem problema. Aí você me devolve depois, hein? Aham, eu arrumo direitinho. Ô, Dadatinho, gostei aqui do teu Dadatinho diário, cara. Mano, você curtiu, véi? Gostei. Falta decorar por dentro ainda. Eu vou fazer isso aí agora, véi. Tem que decorar logo por dentro. Eu vou te dar uma ideia. E se você fizesse o espetado ali atrás do letreiro, um globo, tá ligado? Bem daquele jeito de jornal mesmo. Nossa, genial, véi. Colocar um globinho, né? É, mas aí fica a pergunta. Vai ser um globo redondinho ou um quadradinho? Nossa... Mano, eu vou deixar o público resolver isso aí pra nós, véi. Beleza, véi. Mas a ideia é boa, véi. Um globinho? Um quadradinho? É, claro. Exato. Mano, valeu pela ideia, mano. Tamo junto, viu? Nada, valeu. Enquanto isso... Ih, gurizada, agora eu tenho que buscar os itens lá da minha casa, né, véi? Porque aquela minha casinha ali no fim ficou só de enfeite. Eu tô morando muito mais lá na Broderage. É mais fácil eu ficar com tudo lá. Então vamos pegar as coisas aqui. Beleza. Opa. Ué? Ué? Que isso, mano? Ué? Mexeram no meu portal? Ué? Que isso? Elquinho? O que aconteceu... Oh, Danrique, e aí? O que aconteceu aqui, Elquinho? Então, né, Danrique, que fazia tempo que você não vinha pra cá, tal, aí eu tava cuidando do seu terreno, eu vi que o portal tava meio, né, muito começo de série ainda, e aí o meu dedo builder deu uma invadida no seu território aqui. Peraí, o dedo do Elquinho me invadiu? Que parada é essa? A farm de vaca foi de berço, apareceu um portal novo, entendeu? Peraí, 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 deixa eu ver se eu lembro como é que tava aqui. Pessoal, minha farm de vaca ficava bem ali, tinha de trigo também. Tinha um portalzinho no cantinho. Cara, eu bati o olho e o Elkor buildou tudo aqui em volta, velho. Eu não tenho mais nem... Minha casinha ficou isolada aqui no meio das construções do Elkor. Ó, mas pra eu não falar que eu não fiz nenhuma melhoria, eu arrumei esse cantinho que tava destruído aqui, ó. Ah, é verdade. Só que alguém tinha vindo pegar areia aqui e tinha deixado tudo destruído. Peraí, mas a história da farm de vaca, Danrique, é o seguinte. É... Uma noite, Tom Bria, tinha vários Creepers atacando o Elkor construtor, e aí a minha espada tem alcance. O Creeper chegou perto das vacas e eu estava Creeper vaca, Creeper vaca e eu fiz swap. E aí as vacas foram todas de base e como espadadas só. E eu falei, meu Deus, matei as vacas, Danrique, o que eu faço agora? Tá, já que eu matei as vacas, vou matar a farm também, né? Eu já matei tudo. Caraca, Elkor. Mano, a tua expansão tá bem agressiva aqui não, tá, Elkin? Eu me lembro que... É um pouquinho. Eu me lembro que eu tinha feito a primeira... Minha casinha foi a primeira casinha daqui. Aí tipo, ela ficou do mesmo jeito, Elkor foi fazendo, foi fazendo... Olha o que o Elkor já tem aqui no canto, véi. E aí agora o Elkor dominou aqui, ó, pra cá. Mano, seu... Caraca, Elkor. Então tá, né? Tudo bem? Tá ficando bonito. Ó, mas assim, Danrique, em minha defesa, esse cantinho ainda é nosso, tá? Então todo esse domínio aqui é parte da broderagem. Inclusive, talvez eu faça algumas construções usando a sua paleta, porque eu acho que vai ficar legal misturar, pra que o pessoal reconheça aqui como o cantinho do Danrique e do Elkor. E se bobear, eu chamo o Orion também pra trazer umas construções dele aqui, porque eu achei muito bonita aquela construção de astronomia dele. Então tá, então tá, tá beleza. Você tá mandando ver aqui, eu tô mandando ver lá no deserto, tá ótimo, cara. Vou deixar tudo bonitão. Boa. Broderagem dominando geral. É. Ó, vou fazer primeiro a parede aqui, ó, pra gente ver o que a gente tem que secar. E... Não dá, né, véi? Tu pensa em secar alguma coisa, tu lembra do Forever, né? Como é que ele podia logar agora pra dar uma mão, né? Imagina. Ô, golfinho, sai! Se eu te prender aqui e secar, tu vai morrer, mano. Vai pra lá. Caraca, tão brincando com... Vou botar aqui, ó. Me dá isso aqui. Não, não, não. Me dá isso aqui. Peguei? Não. Me dá, me dá. Aí, ó. Vou tocar pra lá, daí eles vão brincar lá. Vem brincar aqui, ó. Beleza, fiz aí o nosso muro. Agora eu acho que eu tenho que fazer a separação de cinco, se eu me lembro bem. Vamos botar aqui umas areias. Se bem que nem precisava ser areia, né? Um, dois, três, quatro, cinco, no sexto. Ó, pessoal, eu fiz as separaçõezinhas aqui, meia boca. Vamos botar no Nether pra ver se seca mais rápido essas esponjas aqui do que eu botar em fornalha. Mano, o bagulho é na hora. Sabia, não? Eu não sabia, eu achei que demorava um pouquinho. Nossa, muito mais fácil do que esquentar no micro-ondas. Ué? Caraca, agora sim. Eita, era melhor eu ter uma inchada. Agora sim, hein? Ó, bem melhor. Só tem que ver se não... Tem que cuidar o número pra gente não perder essas esponjas aqui, porque não é nossa. Pô, agora é só ir secando aqui, ó. Ó, ficou ali. Essa, acho que só ficou de cima? Não. Ah, tudo bem. É pequeno, a gente pode botar aqui um pouco mais. Pula dois, três, põe de novo. Aqui já tá seco bastante. Cara, bem melhor. Cara, sequei tudo, foi bem rápido. Na verdade, eu não precisei nem ir no Nether de novo. Mas eu vou entregar as esponjas sequinhas aqui pro... pro Deletinho. Bom, agora é cavar até a Bedrock isso aqui. Olha só isso aqui, mano. Que isso, mano. Todo mundo quer me pegar ali, ó. Todo mundo quer me pegar. Tapa na cabecinha. Mata, mata, mata. Opa, tem vários levitons aqui, ó. Ué, que que é isso aqui? Ué? Opa. E aí? E aí, Alquinho? Beleza? Tá aprontando aí, mano. Cara, é a roleta russa aqui no parque. É pra matar, né? É, é assim. E aí, mano? Pera aí que tá muito longe. Pera aí, Alquinho. Tá bom, só vê aí. E aí, Alquinho? Beleza? E aí, beleza, e você? Tudo certinho, cara. Opa, o que isso? Tem um esqueleto te batendo ali, ó. Eu vi que você tava olhando pro ladinho, só olhando ele vai acertar o da Rick. Exatamente. Ó, quebrou aqui, ué? Oxe. Cadê o mapa agora? Ah, eu peguei, eu peguei. Ô, louco, mano. Tá depredando, mano. Ó, aproveitando que a gente tá aqui, ó. Isso aqui é o mapa do Top Park, certo? Uhum. A gente tem um carrossel gigante na Nogal aqui. Tem, tem. E, mano, os bichos tão roletando no carrossel lá, né? Eu vi de longe. Tão, tão, tão tudo louco, né? Caraca. E o senhor, então, vai fazer uma roleta russa? Isso. Qual que é o princípio do seu brinquedo? Ah, é o seguinte, tu entra com o seu amiguinho, aí você aperta um botão e pode ser que abra o espaço embaixo de ti ou do teu amiguinho. Aí um de vocês pode ser que morra, entendeu? Entenderia. Aí o outro ganha. Mas eu vou fazer um modo não letal, eu vou fazer umas paradinhas assim. Tá. Legal, legal. Bacana. Interessante. Que espada é essa que tá na sua mão? Ué, minha espada? Ah, rapaz, é porque eu tô com a textura de E.O. e tá com a espadinha de E.O. aí. É mentira. É sério? Olha lá. Caraca, gente. Ó, ali, ó. Inclusive, você postou um vídeo no seu canal divulgando a textura do Império, né? Isso. A galera que quiser pode passar lá no canal do Dan. É, eu ia falar pra ti, cara, que você pode pegar a textura que tem todas essas coisas lá. Aí você vai renomeia do jeito que você quer e você vai ter todas as coisas de Atenas de novo. Tá, vou fazer. Vou mostrar pra galera como eram os itens. Beleza. Beleza. Ô, Danrique, mas assim, aproveitar que tá de noite e não tem ninguém na cidade, eu queria discutir um assunto muito importante. Ah. Você lembra que a gente ganhou o Vale Terreno? Ah, sim, sim, sim. E o Apu fez aquela maracutaia com aquele contrato e enganou a gente. É, é. Então assim, já que ele tem a permissão de interpretar livremente os contratos, a gente também pode interpretar livremente o tamanho do nosso terreno do Vale, não pode? Com certeza, Elquinho. Você é um gênio, cara. É isso mesmo. Então assim, né? Pesos e medidas iguais. Eu tava querendo ampliar o nosso terreno, aproveitar que tá de noite e não tem ninguém por aqui, lá perto da prefeitura. Vamos pegar um pedação de terra pra noite. Vamos. Eu ajudo, eu ajudo aqui. Eu sou parceiro. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que inclusive, é lá que a gente pretende fazer o shopping da broderagem, né? Claro. Isso, vai fazer um mega shopping daí. Isso, vai ser um mega shopping, gente. Imagina se não. É, rapaz. Exato, parece que o nosso brinquedo do Top Park vai ter que ficar pra uma outra hora porque é urgente eu ir lá ajudar a fazer esse negocinho aí com o Elcor, velho. Então se vocês querem ver o que a gente vai fazer, passa aí no próximo vídeo e também no canal do Elcor, né rapaz, porque ele vai estar gravando também. E é isso aí, pessoal. Valeu aí. Vamos lá. Um abraço. Fui! Fui! Parou!